A gente fez uma indicação pedindo a Prefeitura Municipal encaminhar um projeto de lei a essa casa para declarar de utilidade pública a Associação Família Azul, que é uma associação recente criada em Alto Garces, que luta pelos direitos das crianças e adolescentes portadores de autismo, TDAH e dislexia. Por um que fica parecendo, a cidade já tem em torno de 50 crianças jovens nessa situação. A gente sabe as dificuldades que os pais passam. São situações que exigem um tratamento adequado, profissionais adequados. Muitas vezes a família não tem condições de custear isso. E é um problema, uma situação de saúde que vem se agravando a nível de país, de mundo até. Então é uma preocupação nossa, uma questão além de saúde, uma questão social. Então declarando de utilidade pública essa associação, ela vai ter mais facilidade para buscar recursos, seja na esfera estadual, federal. Então o objetivo nosso é contribuir para o trabalho, para a luta desses pais, dessas mães, dos familiares, dessas crianças e adolescentes. Obrigado.